Beleza, dá pra pegar bastante carpano ali ainda, eu só tenho que tomar cuidado com aquele bicho, né? Como é que eu sei que ele tá vindo? Ou a gente só não sabe? Basta ver... Pô, vocês falam como... Pô, era aqui, né? O carpano. Basta ver, ó. Beleza, eu vi, não tinha feito nada. Beleza. Ah, porra! Beleza. O que é o tornado? Beleza. Beleza, tranquilo, tranquilo. Não sei se falaram, basta ver Eu fiquei olhando Pô, claramente, velho Não tinha nada Aí quando você vai Quando você tá paradão lá com a mão na cumbuca Com a boca na botija Ué Quando você tá lá de calça curta O peixe vem e pei Ué, que barulho é esse? Não, pô Sai pra lá Sai pra lá Cara, nós não tem nem velocidade pra bater agora, velho Tá ligado? Nós não tem nem se acontecer alguma coisa Mas não tem Nossa senhora Olha o farol de Alexandria ali, ó É pra lá, né Nossa senhora Nossa senhora Mais um strike e nós tá fora Vamos ter fé Nós não tem velocidade Mas o que nós não tem de velocidade Nós tem de fé Vai dar pra passar Ali, ó É aquilo ali que eu preciso chegar Ali, ó É fé Opa Aqui também é vila, né Aqui também é vila, né Aqui também Sai pra lá Calmou Calmou Aqui também é vila Ué, como assim meu depósito? Não tem nada aqui? Ué Ingfell Ingfell era o nome? Ali era Ingfell? Não, volta Agora vamos arrumar o barco Agora vamos arrumar o barco Vocês não abrem a boca Não, volta logo não Beleza Ó, ó, ó Toca flutuante Pô, fala dele, ó Ó, ó Temo? Temo Ué, como repara Eu estou dando pra fazer melhoria Caramba Estaleira Beleza Está reparando tudo Beleza Flutuante Uh Lá Lá Uh Lá Lá Ó Ó Tema Uh Lá Lá É Depósito Está vendo? É Só faltou o carpano Beleza Beleza Pô Pô Está ruim Está vendo? Falei que ia dar bom Aí, ó Tem duas sucatas Aqui, ó Beleza, pô Olha aí Só faltou o escarpano Só faltou o escarpano Descarpano Descarpano Tá Agora Temos mais espaço de motor, né Aí, ó Eu acho que dá pra gente pesquisar O motorzão, ó Esse aqui cabe Não cabe? É Só que são dois Um Dois Beleza Não tenho mais no depósito? Eu acho que eu tenho, né Puxa, cadê no depósito? Não, ele já conta o depósito Tá Beleza Vamos entregar o brasão Ninguém vai dormir Não vai dormir ninguém Pô, voltamos acelerados Rapaziada Ingfell Ué Ué Embaixo É nas ruínas Peraí Cabine Atividades É Devolvo o brasão Caçador de baleia Ingfell Tá Pode ser nas ruínas Que é ali, ó Que caçador de baleia Dando para o futuro Beleza Eremita Você sabe O que eu deveria estar fazendo Ué Vou levar o brasão Para o meu irmão Eu estou Para a mesma pessoa Pô É aqui? Na rampa? Não Mas não dá para parar Nada Peraí 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 Tem nada na rampa Pô Tem que pegar A velocidade E subir Nessa rampa Olha as asneiras Que vocês falam Cara Sério Mesmo O jogo Ia ser assim Né Ixi Nada Nada de bicho Aqui Vocês falaram Para rodear Mano O rodeo É o mesmo lugar Aqui Não é? Aí É o mesmo lugar Pô Vocês estão tirando Uma com a minha cara Dormiu É Hã Hã Mãe 寄 Dormiu É Mãe Dormiu Ali Mãe Ah, morador de Ingifel Tava aqui Ah Atrás da câmera Como é que eu ia ver se a câmera tava em cima? Tá ligado? Como é que eu poderia ver Se a câmera tava em cima, velho? Ó, vou até botar aqui Pra não acontecer mais isso É, acredito que esse brasão seja seu Se eu... Seu irmão está arrependido Você deixaria ele voltar pra casa? Não sei, eu estava com a razão Quando ele partiu Certo, tudo bem, ele pode ficar na minha antiga oficina Pelo menos por enquanto, mas precisarei de um tempo Para desocupá-la Talvez você possa fazer algo por mim, que eu faço isso Estou tentando limpar uns destroços Nas passagens dos penhaços Eu consegui colocar uma carga Mas os penhaços pareciam muito estáveis Então não arrisquei detoná-la Você precisa ir lá e detoná-la Não é muito longe Eu deixarei as bandeiras amarelas perto Não tem como não ver Ah, tem sim Tem sim Tem sim Vá pelo arco rochoso A Sudeste Eu não sei onde é Sudeste Siga o canal E verá as bandeiras amarelas Vou falar algo mais Não Espera aí Está de boa Ah Ah O que você precisa de ajuda com alguma coisa? Estou tentando preparar uma refeição especial para a minha cara metade Mas estou com algum problema É Congros envelhecidos como uma iguaria peculiar Coisas estão podes Mas são deliciosos Geralmente nós o enterramos e deixamos que envelhece Mas nosso cachorro fica desenterrando e comendo Não posso falar sobre o assunto sem estar graça o peso Você pode me trazer um congro? Sim Obrigado Onde eu pego um congro? Pode ser difícil de encontrar Eu ouvi dizer que habita os buracos e tocas nos penhascos Imagino que eles foram todos pescados perto das bordas Então você vai se aventurar as passagens Beleza Ele só sai à noite? Eu não li Eu pulei Aí vai ser Mas daqui a pouco fica Se não sai de dia, sai de noite Ó Pegar o congro Ah, vou pegar todas as sucatas Olha, aqui eu não estou de brincadeira não Vai ficar de noite? Vai Mas isso aqui é o que É o que faz... Olha aí, ó E depois a gente nunca mais volta aqui Nossa Já fiquei sem espaço, né? Melhor voltar, né? Melhor voltar, né? Ó Ó, mas olha nós aí achando material de pesquisa Isso nem fala F F F F Me, 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 me Caramba, velho Me embasebaqueia aqui Pega Pega Pronto Pronto Ali vai Beleza Ó Ó Pesquisa Ó Pesquisa A gente já Motor Uma Estou falando aí, ó A venda Pesquisa concluída Motorzaço Pesasço De quatro poupas Seis nós Beleza Beleza Meu depósito Temos 67 Quanto tá saindo O motor, né? É... Aqui não tem... Beleza Vamos descansar É, a gente tá sem dinheiro, velho Porque a gente acabou não pescando Muita firula Muita ajuda aí, né? Pouco trabalho, velho Pouco trabalho Vamos embora lá pro... Pra dinamite Senão o velho vai ficar irritado Eu queria Eu queria Um carpano, né? Pô, mas mais... Mais chucata Vamos pegar tudo, velho Vamos pegar tudo Vai fazer o quê? Nossa, já lotou de novo, velho Já lotou de novo Carro velho velho Carro velho velho Mas é, é o que é Ele falou, ia ter as bandeiras amarelas No meio do penhasco A noroeste do sudoeste da parte sul Né? A bandeira amarela Ó Bandeira amarela Tá ali, ó Bandeira amarela Tá vendo? Pai manja, velho Ô Ô Anel Quem perdeu o anel aqui, ó Ó Aí, legal, hein? Ó Ó Aí Legal Dobrão Uma pilha de destroços soltos Você consegue ver nos Espaços entre a roça Parece cizente grande barco Há um detonador saindo de lado Esse deve ser local caçador de baleia Sim Você acendeu o pavio Ué Legal Você deveria contar para o caçador de baleia Legal Vamos dar uma pescadinha aqui Ó o carpano Ó o carpano Ó o carpano Mais um carpano Nossa, é difícil pescar a lanchete Lá ficando vermelho Tô pensando que o peixe vai vir me pegar Aquele peixe lá Beleza 21 horas Beleza Um pescadinho aqui Ué Peixe pedra Pescadinho Tem nem espaço É, mas aqui a gente já tá, ó Coladinho, né Ó lá Beleza Ó É Doca flutuante Tá vendo, ó Carpano nele Ó 300 nós não temos Caramba Carpano nele 100 Mas não tem nem 100 mango, cara Beleza Depósito Nossa, a gente tá Oceano Oceano Tá duro o dó É, a cama Mas aí a cama, velho Uma hora vocês querem que vá pra um lado Outra hora Outra hora vocês querem que vá pro outro Coloco aqui a cama Colocar aqui, ó Não, aqui vai dar bigode No meio Nossa Aqui Aqui Me solta Me solta Mas sou eu que tô na câmera, cara Tira a câmera Tira a câmera Tá, beleza Nossa Nossa, o catacus tá 8 mango Tá maluco É Para o depósito Nossa, nós não temos Nossa É só lixo, velho Vende essas coisas e faz dinheiro Mas não vale nada, velho Não vale nada É Acumulador Tá Vamos contar pro cara Vamos fofocar lá que Que deu certo lá com o irmão dele E aí a gente dorme Beleza Ó Ah, você conseguiu Nós ouvimos a explosão Pelos deuses o eco Estou surpreso que os peças Não caíram na sua cabeça Atividade atualizada Já preparei as coisas Aqui Vai, diga ao meu irmão Que ele pode Ó, ó Virei Garoto de recado, né Virei garoto de recado Simplesmente Simplesmente Pô Em vez de eu Um pescador Bravo Nós virou Simplesmente Garotos de recado Caramba Então, ó Tá vendo? O ouro nunca perde seu valor Essas coisas O que eu posso fazer com isso? Tá ligado? Bandeira de serpente Onde eu posso botar a bandeira? O mastro? Mas onde que tá o mastro? Tem que vender no mercador Tá, vamos dormir? Aí eu tenho que falar pra ele agora, né Caramba Vamos pescar Porque tá faltando dinheiro, velho Vamos pescar alguma coisa aqui Que a gente já faz dinheiro Pelo menos, ó Pescar esses peixinhos Aí, ó Aí, ó Beleza Beleza Vamos avisar O tiozinho é daqui, né? Beleza O Eremita Ah Seu irmão te perdoou Ele encontrou lugar pra você morar Me tirou um peso enorme Então, antigo Nem levava nas costas Certo, bom Já fiz as malas Estou pronto pra ir Ah, bicho Virei Uber, cara Virei Uber Pô Uma grande festa Esse jogo aqui, pô Vambora 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 Deixar o véio aí Chega no cavalinho de pau Uber de graça Então, eu quero ver o que eles vão dar Estamos aqui O Eremita anota O velho caçador de baleia Parado na dog Esperando por ele Ah Você está em casa Eu? Eu sinto muito Eu fui um grande tolo Nós dois fomos Entre e me deixe pegar suas malas Atividade concluída Os dois irmãos andam pela dog Um deles para por um momento E se vira pra você Ah, estranho Se você encontrar mais destroços Precisa ser limpos Eu estou trabalhando Em mais explosivos Venha ao antigo porto baleeiro A qualquer hora Oh Aqui Por conta da De casa Por toda a sua ajuda Explosivos Oh Oh Espero que vou ser bons pra eles 36 mango Pô Eu vou comprar aqui Vou comprar aqui Não tem mais 36 mango, né? Pô Agora A gente tem Pelo menos, né? Agora a gente sabe Onde comprar explosivo Porque tinha vários Lugarzinhos Pra quê? Tinha vários lugares Que precisavam de explosivo Que a gente tinha passado E falava assim Esse lugar Precisa de explosivo Aí, ó Mais 63 Vou deixar o explosivo Aqui Caramba Essa chave, né? A gente tem que dar essa chave Uma chave estranha Chave decorada É a da missão Cabine Atividade Procura e relíquia O colecionador Instalou o equipamento Drenagem no meu bar Preciso encontrar Algumas relícias Encontro uma chave grande Tá Onde que é O colecionador Onde que eu falo Onde que eu vejo O farol É lá no farol No farol do começo Do cabeça grande Lá Medula maior Não é? É no medula maior Não é? Ele é a pedra negra Ah, beleza É que quero também, pô Não basta ler Se for Ô, eu falo Garotinho Saudades, velho Quem falou Que nós não tá jogando junto, né? Aí, ó Falando baleês Aí, ó Falando baleês Que sabe Pela saudade Calma, garotinho Ele é da pedra negra Pesca ele Sai fora, pô Meu amigo Vocês são muito cruel, né? É Vou ter que dormir por aqui Tem outro que tá com ele Aí, aí deixa baixo, né? Aí, ó a outra Deixa baixo Deixa baixo Você Eu? Beleza Mansão em ruínas Ah Beleza, ó Pegou a chave Chave decorada Isso é tudo Cadê a fechadura? Pô, cara Foi mal trabalho Arrumar a chave, cara E seu livre Murmura baixinha Alguma coisa Uma arrebentação de luz Domina sua visão E você cambaleia pra trás Habilidade desbloqueada Aceleração Ó, agora vá Temos mais relíquia pra encontrar Minha intuição Minha intuição diz que a corrente Pode ter carregado Destroço para o sudeste Em direção ao penhasco Da tempestade Vai lá primeiro Ah, ele vai marcando, né? Beleza Ele vai marcando Ó, e a oficina? Entre Você entra Esperando o momento Para que seus olhos Ajustem a luz Você pegou o equipamento Que estava armazenado aqui Tá Dormiu, 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 dormiu Pô, vai aparecendo no mapa Então Beleza, ó Ó aí Agora é só vir aqui Pô, jogo fácil, velho Jogo fácil É Vamos pescar? Porra, a cavala pintada A gente precisava dar A cavala pintada Para alguma coisa Beleza Beleza Espera aí Vamos ver Cabine Atividades Pegue uma cavala pintada Conheci um homem estranho Encapuzado numa ilha Entre as medulas E penhasco Da tempestade Medula e penhasco Da tempestade Medula e penhasco Então é aqui, ó Correto? Medula E penhasco da tempestade É um cara numa ilha aqui É solo Esse jogo é só solo Aceleração Aumenta a velocidade De seus motores Mas também aumenta o pânico O aquecimento do motor Selecione com E Ah, não Não vou Sem pânico Que live gravada Ué Vou gravando, né? Vou gravando No YouTube nós estamos em 4K 20 HP Eu acho que deve ser essa ilha aqui Agora que a gente está lendo o jogo Ó O que que é isso? Você Para perto de um destroço Está quase dentro da view Perfeito Exceto seu Você prende o barro dos dois lados Olhe dentro da cabine Você está na cabine Olhe nos armários Os armários estão esvaziados Beleza Tente encontrar uma tábua solta no chão Não tem tábua solta no chão Equipamento elétrico Bilhete do pescador Beleza Volte Uma casa Verifique a carga Nossa Dá para eu deixar aqui, não dá? Com certeza dá para eu deixar aqui Eu pego Já volto Já volto Já volto Ó O que que é isso? Ué Cara As ilhas entre Pode ser a ilha de baixo Ué Perdi a sucata Entre as ilhas da medula E o penhasco Acho que é esse lugar aqui Local de exploração Fotografia Ah Desculpa Você pode sair da frente? Ué Qual o problema O ângulo dessa lente está completamente errado Eu nunca vou conseguir um close E as outras Beleza O ângulo da Ela suspira E olha para o oeste Sabe, eu estava navegando as bacias das estrelas fazendo meu barco passar por uma abertura estreita Então eu bati em algum coral Eu pensei em ter ouvido alguma coisa na água atrás de mim Eu nem usei parar Se você conseguir recuperar as lentes Beleza Ah Eu tenho uma câmera extra aqui Não vou precisar Você pode ficar com ela se conseguir encontrar as minhas lentes Vou marcar o lugar onde eu acho que eu perdi Beleza Pô, marcou muita coisa, velho Marcou muita coisa agora É Pô, ó Vamos lá, rapaziada Ó, lê comigo Cabine, atividades Pegue uma cavala Pintada Conheci um homem estranho capuzado em uma ilha Entre as medulas e penhascos da tempestade Ó Entre as medulas As medulas e penhascos da tempestade Essa ilha aqui sobrou Porque essa aqui a gente foi Zoom Ó, essa aqui a gente foi Só tem que ser essas Não, esse X no mapa aqui é outra parada, velho É outra parada, é o que acabou de marcar No S de medula Beleza Beleza S de medula Ué, eu fui para o outro lado, velho Pera aí Já pescou o Pacu Não Pacu pelado já, né Pera aí, vamos dormir aqui Ringfel Então vamos Beleza Descansar Ah, demos uma limadinha Perdemos Mas a gente já viu que A gente já viu que é o de menos ali o rolê do Beleza 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 Vambora 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 Tô indo pra que vocês falarem o que é, hein Participação do povo aí, né Temos mais 5 minutos Que aí vai ter jogo aí do MIBR É do MIBR? É do Fluxo Fluxo Jogo do Fluxo Pô, cadê? Não, mas eu vou na academia também, rapazada Cadê? Ah, aqui o homem estranho, ó Ó o homem estranho Ó Ah, sacia a fome Toma Toma tua cavala, véia Com precisão de especialista A figura enfia suas mãos Pela garganta do peixe Arranca seu coração Enfia na boca Sem cerimônia Mais ainda Com fome Outra forma no segundo Cavala rei Mas tem cavala rei, meu irmão Tá aí, ó A figura rasga a carne do peixe Pega seu coração Quase fome Ah, pô O peixe no último pergaminho Cavala ser... Ah, seu rabo, pô Não tem cavala serpente, não, pô Virou, pô Virou buffet japonês, pô Esse jogo aqui não dá, não, pô Isso aqui não é cavala Pô, come do mesmo peixe, pô Não é esse daqui também Tubarão cobre Não é tubarão cobre Onde eu vou achar essa bomba agora Onde eu vou achar essa bomba agora? Pacalhau Marinho cobre Cavala pintada Pacalhau Cavala pintada Guado do golfe Guado do golfe Bacalhau Maro sal Não, não é possível que é perto do creke Voz do golfe Cavela cinzenta Cavala pintada Calhau Cavala pintada Estamos indo Para o lugar que está marcado Também aqui com o X Dá para a gente vender esses peixes Salmão Rei Vou pegar um Salmãozinho Rei Para nós vender que nós está pobre Salmãozinho Rei Salmãozinho é nosso Rei Salmãozinho é nosso Rei Beleza São 20 horas Vai estar chato na logística Nossa Beleza Dinheiro Beleza 87 só O que é isso? Putrefação Nossa Está tudo velho Doca flutuante 300 100 100 a gente consegue Comprar melhoria Beleza 300 nós não temos Maravilha Eu vou desinstalar Vou desinstalar aqui Símbolo da ruína Aí eu vou desinstalar Vou desinstalar aqui Beleza Aí eu vou pegar a nossa rede E vou instalar aqui Pô legal né Aí Legal Agora o pai jogou né Beleza Beleza É Uma sucata O dobrão Beleza Temos mais nada Para botar aqui Maravilha Passamos 4 Vamos dar aquela Dormidinha de 2 horas Ah é Aquele cochilo Né É Ó Agora temos a rede E o caramba né Estamos com a rede Estamos né Rede Aí ó É Beleza Ó Aqui É onde ela falou Ah Aqui ó Tá vendo ó Aqui vai precisar de dinamite ó Aí Uma pilha de destroços Os explosivos Aí Bala dele Tá vendo Sem o O destroço Nada ia ser feito Sem o explosivo Aí ó Que que é isso Brincos de safira É Relíquia encontrada Aí Maravilha Chatíssima hein Vamos Caramba Nossa Eu não posso perder Esse aqui Beleza Toda a logística Mestre da pesca É isso Aí eu vou parar aqui Irei parar aqui Na doca E chegamos velho Missão aí ó Mercado de peixe Legal Mais 94 aí Né Depósito Espera aí Vamos lá Como é que eu vendo Isso daqui Ah é o mercador Mercador né É Aqui ó Vender Vou vender Esse daqui Ué Vara hidráulica É oceânico Nessa Nessa Vá hidráulica Eu não posso não É Esse aqui é Mercador É Ele só 450 Mangos É isso Salvou E saiu Salvou E saiu Né Conseguimos fazer Algumas missões aí No dia de hoje Rapaziada Senhoras e senhores Obrigado por tudo Desculpem qualquer coisa Né Tchau